Saudações meus amigos, amante dos vintage, seguinte meus amigos, isso daqui é um CD Carrossel da linha AV5, ok? 5.0, né? É um equipamento, um sistema Home Teacher da Gradiente, mas na verdade é JVC, ok? Deve ter mais ou menos seus 15 a 20 anos, vou ainda pegar a data correta, ok? Esse CD Carrossel já está vindo através do Flávio Monteiro, que foi o rapaz que vendeu para ele a meu pedido Porque o Flávio tinha colocado à venda esse equipamento, tá? Que estava maluco, às vezes tocava, às vezes não Eu falei para o Antônio, olha, o Flávio está vendendo esse equipamento, tá? Que vai ser de grande utilidade a recuperar o seu toca-disco, Carrossel, igualzinho a esse Que veio todo futucado através de um outro técnico anteriormente a eu, né? Então, o Sr. Antônio comprou esse para a intenção de eu recuperar o outro aparelho dele Que está mais inteiro que esse Então, esse foi comprado no motivo de sucata Então, a gente vai aproveitar a mecânica, que está muito bom, né? Não está com muita folga, está justinha, entende? O comando aqui da frente está respondendo, ok? O funcionamento do Carrossel está fazendo a leitura, está tudo direitinho Mas, estou dando essa avaliação, estou vendo que a mesa do laser não está resetando, entende? Não está rodando isso Então, parece que há um defeito de tensão, alimentação A gente vai dar uma olhada nisso Mas, os chicotes estão todos inteiros Parece que ele não foi nem tentado em consertar, em ser reparado Ok, Antônio? Então, está muito impecável, muito conservado o chicote de ligação, entende? Talvez, eu vou fazer um transplante Até deixo a mecânica no lugar Deixo a placa no lugar Só aproveito e troco só o loading, ok? Troco aqui o painel De dois, com certeza, tenha certeza que eu vou fazer um, ok? Então, eu estou avaliando Eu sei que esse aparelho é um dos mais antigos na minha fila Deve estar quase caminhando aí para um ano e meio Faltava mesmo tempo, realmente, para meter a mão E começar a trabalhar em cima dele Então, está aqui o equipamento Antônio, como eu te prometi Que até o final de semana Iria fazer esse vídeo E não deu Então, eu estou fazendo hoje, segunda-feira Então, está aqui o aparelho Ao decorrer da semana Tá? Eu vou mexer, trabalhar nele E assim a gente vai se falando, ok? Eu vou fazer as minhas tentativas Fazer a troca de componente Aquele que melhor sair Eu vou permanecer Vamos extrair o supra-sumo do seu toca-disco, ok? Então, está aqui Aqui são as avaliações iniciais Do CDC 5.0 da linha AVR 5.0 Da Gradiente AG Eletrônica Vintas Do som Vintas Ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado